Música Sargento Alberto trouxe boas notícias para os policiais militares na sessão ordinária de quarta-feira 20 de abril. O vereador informou um projeto de lei em discussão na Assembleia Goiana que garantirá assessoria jurídica aos PMs. Essa segurança é a segurança jurídica, os policiais praticam, eles oferecem a segurança, promovem a segurança pública, mas nós precisávamos do suporte jurídico. O policial não tinha esse suporte, quando eram convocados para comparecer em juízo não eram acompanhados por nenhum advogado e quando se tinha necessidade de fazer acompanhamento ele teria que arcar com isso. O governador hoje em exercício, José Eliton, compreendeu a necessidade e como secretário de segurança pública acho que ele viu, teve uma visão melhor e maior dessa situação. Então o policial hoje terá um amparo sim, a partir de aprovado um projeto anunciado pelo nosso secretário de segurança pública, vice-governador José Eliton, e hoje governador em exercício encaminhou à Assembleia no dia 20, agora do mês 4, que dá um amparo aos policiais no sentido de resguardar quanto a uma assessoria jurídica. E o policial militar, policial civil e outras forças não tinham esse amparo. Então hoje eu vejo com muita sensibilidade por parte do nosso secretário no sentido de dar esse respaldo, porque em determinadas ocorrências os policiais são convocados a comparecer em juízo e naquela oportunidade não tinha nenhum amparo, nenhum acompanhamento de um advogado. Mas com essa lei com certeza dará um reconhecimento maior, na verdade um amparo maior e uma tranquilidade a esse profissional que muitas vezes se sentia desamparado pelo Estado, já que apresentava o Estado não tinha esse suporte. E agora entendendo aí, pelo par do nosso Zé Eliton, secretário, vice-governador, vimos com bons olhos a necessidade da implantação desse amparo, desse suporte quanto a assessoria jurídica aos policiais militares, civis e demais forças aí. Para o vereador, a medida será bem aceita pelos policiais militares. A confiança, a valorização e o reconhecimento é muito importante, essa ação foi de suma importância. E acredito que ela vai fazer um diferencial do policial lá na rua, na atuação dele. Porque muitas vezes ele tinha uma preocupação justamente de talvez ter que responder juridicamente a algumas ações. E a ele era talvez colocado todo o ônus dessa assessoria. E hoje então eu vejo que o trabalho poderá ser mudado sim, com maior tranquilidade, para o policial na rua fazendo o seu serviço. E hoje então eu vejo que o trabalho poderá ser mudado sim, com maior tranquilidade, para o seu serviço. E hoje então eu vejo que o trabalho poderá ser mudado sim, com maior tranquilidade, para o seu serviço.